E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 14 de outubro de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para os jogos aqui com vocês, o primeiro do dia é no campeonato africano, qualificações para a Copa do Mundo, Togo contra Argélia, Argélia é uma boa equipe, talvez muita gente não conheça mas tem grandes atletas que jogam em grandes equipes, então para vocês terem noção Zidane ao invés de francês ele era argelino, mas se naturalizou francês jogou pela França, então se você olhar jogador por jogador você vai ver a diferença que tem aqui da equipe do Togo, então Argélia vence, é a minha sugestão de aposta. Depois nós vamos lá para a Europa agora, qualificações, a Nations League, o País de Gales enfrenta o Montenegro e País de Gales é favorito para vencer esse confronto também, então já temos aí duas vitórias, né? Vitória da Argélia, vitória do País de Gales, dá para pegar entradas individuais nesses dois jogos que as outras estão acima de 1,60, depois nós vamos lá, eita, nem estou compartilhando a tela com vocês, agora sim. Agora vamos lá para a Ucrânia contra a República Tcheca, e nessa partida aí eu vejo uma tendência para gols, acima de 1,5, ambos marcam, acima de 2,5, quem quiser ser mais conservador vai vir acima de 1,5, mas é um jogo para gols, tendência para gols, gols de dois lados, então essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês. No jogo da Alemanha contra a Holanda não é diferente, e aqui nós temos uma qualidade técnica maior, e tendências para gols também, tanto ambas marcam, acima de 2,5, o acima de 1,5 vai pagar pouco aqui nesse confronto, acima de 1,5 não compensa, mas o acima de 2,5 já paga 1,50, e talvez até no ao vivo dá para pegar uma linha melhor, então mais uma sugestão para gols aqui para vocês. Bélgica e França, outro jogo para gols, um jogo com tendência para gols aqui, ambas marcam, acima de 2,5, o acima de 1,5 também paga pouco, então não recomendo. Beleza? Vamos lá para o próximo jogo agora, Itália contra Israel. Nesse confronto aqui, a Itália é favorita, muito favorita diante de Israel, joga dentro de casa, tem uma diferença técnica muito grande, está jogando bem a seleção italiana, mas eu não gosto dessa odd esmagada. Essa odd está muito esmagada, está com a odd muito baixa a favor da Itália, e aqui nós temos um handicap, para vocês terem noção, deixa eu ver aqui, onde é que eu encontro o handicap? Deixa eu ver aqui se eu acho, viu? As odds para essa confronto, mostre mais, não. Eu não vou achar, mas a linha do jogo está no mais 2,5, menos 2,5. Eu acho que a Itália, se a gente for olhar aqui os históricos, a Itália para vencer por 3 gols de diferença, raramente isso acontece. É raro, não é sempre que isso acontece. E também Israel perder por 2 gols de diferença. Olha só, perdeu para a França aqui, 3 gols de diferença, mas contra a Itália já foi um jogo mais equilibrado, na Itália jogando como um visitante. Contra a Bélgica, perdeu de 2. Pode ser que aconteça, mas não é comum. Então, eu acho que essa linha está muito esticada, e eu acho que vale pegar o handicap aqui, mais 2,5 Israel. Beleza? Essa vai ser minha sugestão de aposta, que eu deixo para vocês. E, por último, não menos importante, o Atlético Nacional, no meu ponto de vista, vence aqui na Colômbia, contra o Envigado. Beleza? Essas são minhas dicas que eu deixo para vocês. Temos aqui, ó, 7 jogos. Dentre esses 7 jogos, algumas entradas dá para fazer individual, outras dá para esperar para ao vivo, ou quem sabe até você somar com duplas e triplas. Beleza? Mas, de qualquer forma, essa vai ser a linha de raciocínio que eu vou levar aqui para os jogos e fazer minhas apostas também. Beleza? Na Série B, eu não gostei do que eu vi na Série B. Eu acho que Itajusto, Brusque, tinha um leve favoritismo, mas é um time que está muito desfalcado. E, depois, o Guarani serbeu uma briga direta contra o rebaixamento, por isso que eu deixei esse jogo de fora e acabei não trazendo nenhuma sugestão para vocês. Eu preferi evitar e focar nesses jogos aqui da Nations League. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo de análise aqui do canal. Me segue aí no Instagram, que eu posto sempre muito conteúdo por lá. Me segue, entra aí no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. E, se ainda não tem conta, não aposta. Ganha. Link na descrição para que você possa abrir sua conta. Lembre-se sempre, aposte com responsabilidade. Aposta esportiva para maiores de 18 anos. Tamo junto e até o próximo vídeo.